Se você tem que comprar um montão de presentes nesse final de ano, faz o seguinte, vem pra sucesso, que você vai fazer um sucesso enorme nessa festa de Natal, não vai, Erika? E gastando pouco, tá? Assim, ó, você vai comprar 10 presentes. Isso, no mínimo de gasto, 35 reais. E vai gastar 35 reais, põe na ponta do lápis aí, são 3,50 por presente. 35 reais, 10 peças. Você já tá comprando com sucesso no atacado, certo? Exatamente. Agora, tem novidade, por quê? Além das peças que você vai ver aqui, folhadas em ouro branco, amarelo e vermelho. E a última novidade na Itália, que a Sucess trouxe pro pessoal aí, tem muita variedade pra final de ano. Tem prata e tem ouro mesmo. Ouro também, isso, tudo com garantia. E fabricação própria. Própria. Alguns exemplos, vamos começar aqui, Erika, com essa gargantilha, que é a gargantilha de quem? Da Madonna. Da Madonna. Saindo por 7,50. Qualquer cor, o mesmo preço? Qualquer cor. 7,50, tá? Agora, aqui, essa aqui, ó, o exemplo que a Regiane falou. É uma pulseira. De duas cores, do ouro, tá? Branco e amarelo, saindo por 2,50. Olha como fica no braço, bonitinho, com nozinho. 2,50 cada uma? Isso. Legal, obrigado, Regiane. Regiane, aqui temos brinquinhos. Isso aqui, que pedra que é que você falou? É brinco de zircônia, nós temos a partir de 88 centavos. 88 centavos isso aqui, o parzinho? Olha que barato, vem aqui, ó. Legal, agora aqui, não falei que eles tinham ouro, isso aqui é ouro com certificado de garantia. Quantos que latem e quantos que mordem aqui? Ouro 18 quilates, tá? Saindo por R$19,90. O tamanho dessa corrente? Olha, tem 40 e 45 centímetros. Quanto preço? R$19,90. De segunda a sábado, das 9h às 19h, no domingo do meio-dia até às 6h da tarde. Avenida Guarapiranga 752, loja 95, este é o Shopping Center. Fiesta. Telefone aqui em Setomar. 523-9696, perto do centro empresarial. Do ladinho, lá na Lapa. Na Rua Albion, número 50, telefone 8314979. É sucesso, vem. Tchau. Tchau.